Informação neve espalha e re-plataforma online. Conaba-Governo liu-se secretário-estado-formação profissional no emprego. Taca programa re-entre-nei-informação-la-los. Diretor-geral-formação profissional no emprego-SFOP. Carlito Rosário Cabral rezeita-informação-la-los. Também dê-nê-bálede-bácer-neve-i-re-problema-ho-saudi. Idade-nô-mos-comportamento-serviço-neve-la-diag. Mas o SFOP continua com motivação para os trabalhadores. Em termos de preparação na condição financeira. O SFOP continua com motivação para os trabalhadores em termos de preparação na condição financeira. Toda informação deve ser um jornal independente do SFOP. O programa re-entre-nei-la-los. O SFOP continua com motivação para os trabalhadores em termos de preparação financeira. O SFOP continua com motivação para os trabalhadores em termos de preparação financeira. O SFOP continua com motivação para os trabalhadores em termos de preparação financeira. O SFOP continua com motivação para os trabalhadores em termos de preparação financeira. O SFOP continua com motivação financeira. O SFOP continua com motivação financeira. e também se reentrem. Se reentrem, também, se tiver trabalhos, o meu aportamento, ele tem que apreciar. O empresário tem um volume. Ele tem que apreciar, o Nafate, se é um empreendedor, ele tem que apreciar. Ele tem que apreciar. Mas se o Nafate motiva a vacina, todo tempo, se a saúde não afeta, ele se para. Então, nós temos que apreciar durante seus serviços, ou são, ou são, ou esperanças, para apreciar para o Nafate, também problemas de saúde, problemas de idade, então, tem que apreciar o Nafate o Nafate, o Nafate, desemprego. Tem que apreciar o Nafate, tem que apreciar o Nafate, para que o Nafate o Nafate nunca vai servir o Nafate, e ainda não vai servir. E temos a intenção, que o Nafate, se o Nafate, tem que apreciar que o Nafate tem que apreciar o Nafate o Nafate tem que apreciar o Nafate o Nafate no Nafate ou no Nafate ou no Nafate da Coberta o Nafate ou no Nafate ou no Nafate por que o Nafate não tem que apreciar o Nafate e então, eu não vou fazer o Nafate Bom, então, é muito bom, mas há o senhor, o que dá certeza com o que estão fazendo? Negocio, Júlio Salinas Anismo, minha reportagem.